Música Mais de 5.500 reais foram arrecadados numa ação solidária em prol do núcleo. O Lions Club Caratinga Itaúna e o MAC Movimento Amigos de Caratinga se uniram para organizar um almoço beneficente realizado no mês de maio. A entrega da doação foi feita em clima de alegria e agradecimento. A gente quer agradecer a todos que nos ajudaram, a imprensa, que nos ajudou a divulgar, os parceiros que fizeram a doação, e de coração o Lions Club, o próprio núcleo, e os companheiros do MAC que abraçaram a causa. O resultado da iniciativa vai dar suporte ao trabalho feito pelo núcleo que os caratinguenses já acompanham. Doação de medicamentos, serviços de fisioterapia, psicologia, nutrição e assistência social a pacientes oncológicos. O sentimento é de agradecimento mesmo, é agradecimento porque isso chega até o nosso usuário e o reconhecimento do nosso trabalho, porque a gente que está aqui, que conduz, a gente fica muito feliz de ver a sociedade se mobilizando, os grupos de serviço se unindo, porque o nosso trabalho é um trabalho de rede, um que ajuda o outro com a doação e isso segue. Então a gente fica muito feliz com isso. A ideia inicial era auxiliar o núcleo na construção da nova sede. Porém, durante a entrega, percebeu-se a necessidade de direcionar toda a renda para as atividades de funcionamento da instituição. A gente havia decidido, em reunião de diretoria, que desde o ano passado, que o que a gente arrecadasse nos eventos, a gente destinaria para a execução da obra. Mas esse ano a gente teve que dar uma mudada nos planos. É um momento de crise, os casos aumentaram, as situações estão pedindo que a gente se resguarde um pouco, tenha um pouquinho de cuidado para não comprometer o andamento do nosso trabalho, porque a obra é importante, sim, mas a manutenção do nosso trabalho é muito mais importante. Um evento como esse é um evento importantíssimo e a gente tem que apostar no sucesso do evento. Então, é muito bom quando a gente conta com bons parceiros. E, assim, todos os três que se empenharam, que foi o núcleo, o Lions, o Caratinga Itaúna e o MAC, as pessoas fizeram tudo o que podiam para que o evento fosse um sucesso. Foi maravilhoso. Nós temos só que agradecer à sociedade caratinguense, que sem ela a gente não teria o sucesso que nós tivemos nesse evento. O núcleo atua em Caratinga há mais de 30 anos e hoje presta assistência a pacientes e seus familiares. Quem deseja ajudar, basta entrar em contato pelo telefone 3321 7042. Música Música Música